E pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso falando sobre a rodada de ontem da NBA, que foi tranquilamente uma das melhores rodadas que tivemos na temporada. A rodada de ontem foi absurda de boa, absurda de boa. Tivemos excelentes jogos, tivemos zebra, tivemos grandes atuações individuais. Cara, ontem teve de tudo. Foi uma rodada... Nossa, velho, que rodada boa. Que rodada boa. Pouquíssimos jogos ruins. Pouquíssimos jogos ruins. Foi uma rodada excelente e nesse vídeo eu irei falar sobre cada um dos jogos e irei trazer os destaques de cada partida. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante. E se por acaso você ainda não foi inscrito, primeiro, você é um vacilão. Vamos partir desse princípio que quem ainda não é inscrito é um vacilão? Porque você está aqui consumindo vídeo, consumindo conteúdo e não se inscreve. Está de sacanagem, ô vacilão. Então, primeiro de tudo, você que é um vacilão e não é inscrito, se inscreve para deixar de ser um vacilão. Tá bom? E você que já é um inscrito, primeiro, obrigado. Você não é um vacilão, você é um cara pica. Mas você ainda pode me ajudar. Pode me ajudar como? Deixando o like e compartilhando o vídeo. Pega o link do vídeo, o link do canal e distribui aí nos seus grupos no WhatsApp, Facebook, Telegram. Manda para a galera, compartilhe, compartilhe para ajudar o projeto a expandir, a continuar crescendo. Tá bom? Então, fica aí meu pedido e vamos começar falando sobre Washington Wizards e Detroit Pistons. Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem. Esse jogo começou ali na parte da tarde. E o Washington Wizards, que vinha de seis derrotas seguidas, venceu o Detroit Pistons, que pela primeira vez na temporada, jogou com seu time completo. Mas não foi o suficiente. Wizards venceu por 118 a 104. Essa foi a oitava vitória do Wizards na temporada. E a derrota de número 40 do Detroit Pistons. Rapaz, Pistons foi o primeiro time, se tornou o primeiro time a chegar a 40 derrotas nessa temporada. Parabéns, Detroit Pistons, ó. Parabéns. Torcedor comemora. Torcedor comemora mais essa marca maravilhosa da franquia na temporada. Que temporada do Pistons, hein? Destaques do Wizards, Caio Kuzma e Jordan Poole. Caio Kuzma terminou com 30 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. E o Jordan Poole terminou com 17 pontos. Vamos seguir falando agora sobre a vitória do New York Knicks pra cima do Miami Heat. Cara, o Knicks recebeu o Miami Heat no Madison Square Garden. E graças a um quarto período espetacular, o Knicks venceu 125 a 109. O jogo, cara, começou com o Miami Heat bem. Tá? Miami abriu o primeiro quarto muito bem, conseguiu ali abrir uma boa vantagem. Só que nos minutos finais do primeiro quarto, o Knicks conseguiu reagir, reviveu ali no jogo e conseguiu diminuir o prejuízo pra apenas 3 pontos. No segundo quarto, o Knicks já tomou conta da partida. O segundo quarto do Knicks foi bem dominante. O time conseguiu se aproveitar muito bem dos minutos que o Jimmy Butler passou no banco. O Knicks capitalizou bem em cima desses minutos. E conseguiu fechar a parcial vencendo por 34 a 21 e foi pro intervalo na vantagem. No terceiro quarto, o Miami retomou o controle do jogo, o terceiro quarto do Heat. Foi bom pra caramba, o time teve uma produção muito boa ali no ataque. Foram 35 pontos marcados e apenas 28 sofridos. E aí o jogo voltou a ficar equilibrado. Só que no quarto período, o Knicks dominou. O Knicks dominou, assim, dos dois lados. Dominou na defesa, dominou no ataque. Conseguiu meter uma parcial de 36 a 23 e o Knicks saiu com mais uma vitória. Desde a virada do ano, o Knicks tem um recorde de 12 vitórias e só duas derrotas. Desde a virada. O Knicks tem 29 vitórias na temporada. E apenas 17 derrotas. Meu amigo, temos que respeitar o New York Knicks. E temos que levar esse time muito a sério. Eu me arrisco a dizer, me arrisco a dizer, que o Knicks tem apresentado o seu melhor basquete, cara, nos últimos 10 anos. Eu não consigo me lembrar de um outro time do Knicks que apresentou um basquete tão bom quanto esse. Considerando esses últimos 10 anos. Não consigo me lembrar. Nem aquele Knicks do Carmelo apresentava um basquete tão sólido e tão competitivo como esse Knicks. E aí, temos que dar a César o que é de César. O trabalho do Tibodô é absurdo. Vamos falar a real aqui? Eu sei que o Tibodô é um treinador que muita gente não gosta. Muita gente acha ele um cara meio antiquado. Um cara meio desatualizado e tudo. E eu entendo essas críticas. Não discordo totalmente. Mas esse Tibis Ball, o Tibodô Ball, meu amigo, tá dando muito certo. E o Knicks hoje, hoje, o Knicks bate de frente com qualquer um. Não tô falando que ganha de todo time, tá? Mas compete. Principalmente no Madison Square Garden. O Knicks é um concorrente real, real, a semifinal de conferência. A semifinal de conferência. E dependendo de como ficar o chaveamento, pelo que o time tem apresentado hoje, cara, o Knicks pode sonhar com final de conferência. Não é loucura. Não é loucura. Porque o basquete apresentado pelo time é de elite. É de elite. Ontem, o fechamento de jogo do Knicks foi absurdo, cara. Absurdo de bom. Que vitória do Knicks. E o Miami Heat é um contraste. Enquanto o Knicks tá numa crescente, Miami tá numa queda brutal, velho. São seis derrotas seguidas. Seis derrotas seguidas. E ontem, o Jimmy Butler teve um dos seus melhores jogos na temporada. Foram 28 pontos pro Butler. Só que o resto do time deixou muito a desejar, velho. Terry Rosermal, o próprio Tyler Hero. O Miami tá numa queda dura, velho. São 22 derrotas já na temporada. Mais três derrotas, Miami fica com campanha negativa. É hora do Miami Heat abrir o olho. É hora do Miami Heat abrir o olho. Destaques individuais do Knicks. Jalen Brunson, 32 pontos. O que tá jogando o Jalen Brunson é sacanagem. Tem que ser all-star, hein? Tem que ser all-star o Jalen Brunson. Não tem mais discussão sobre isso. O Dia no Noob, 19 pontos. Mais uma atuação muito forte do O Dia. Como ele tá jogando bola. Como ele tá jogando bola. E eu tive que ler comentário de gente falando que o Toronto assaltou o Knicks na troca. Que o Dia no Noob não valia aquilo tudo. Você segue com essa opinião, jovem gafanhoto? Você segue achando que o Knicks saiu perdendo na troca? Com o Dia no Noob jogando o que ele tá jogando? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. E o Julius Randle também teve uma noite muito boa de 19 pontos. Mas infelizmente o Julius Randle sofreu uma lesão no ombro. Sofreu uma luchação no ombro. Ele deve ficar fora de 3 a 5 semanas. Uma notícia bem ruim pro Knicks. Só que pelo que o time tem apresentado em quadra. E pela forma como o time tá sabendo lidar com o desfalque. Já faz um tempão que o Knicks tá sem o Mitchell Robinson. Jogou sem o Isaiah Hardenstein também. Eu acho que o Knicks vai conseguir suprir a ausência do Randle. Vai fazer falta porque ele tá jogando muito bem. E é um cara que te entrega 20, 23 pontos toda noite. É um jogador que tem uma constância muito boa de dezembro pra cá. Mas eu acho que o Knicks vai conseguir suprir a ausência do Randle. Porque o sistema tá muito encaixadinho, sabe? O time tá bem encaixado. Então eu tô bem confiante com esse Knicks mesmo. Sem o Julius Randle por um tempinho. Grande vitória do Knicks, hein? Grande vitória do Knicks. Seguindo falar sobre Denver e Sixers. Esse aqui era pra ter sido um dos melhores jogos da rodada de ontem. Seria mais um duelo entre Embiid e Nicola Yocci. Seria o primeiro duelo entre os dois lá no Colorado em mais de 4 anos. Eu acho que a última vez que o Embiid jogou contra o Yocci lá no Colorado, lá em Denver, foi em 2019. Se eu não me engano, foi em 2019. Então seria um jogo muito especial. Só que o Embiid acabou não jogando. O Embiid até aqueceu. Só que os médicos do Sixers decidiram retirar o Embiid do jogo por conta do joelho dele. O Embiid ainda não se recuperou totalmente da lesão que ele sofreu no joelho. E pra evitar um maior desgaste, a equipe médica do Sixers retirou o John Embiid. E aí o jogo acabou perdendo muito da graça. Acabou perdendo muito da graça. Só que pra quem decidiu assistir, mesmo sem o duelo Embiid e Opti, acompanhou um jogo muito disputado. O Filadélfia, além de não ter o Embiid, não teve o Maxey e não teve o Tobias. E mesmo assim, o Sixers fez jogo duro. Fez jogo duro. O jogo foi pro quarto período totalmente aberto. Totalmente aberto. O Sixers jogou muito bem. Só que no fim, o Denver conseguiu sair com a vitória. Muito por conta do Nikola Jokt e do Jamal Murray. O Jokt fez um segundo tempo muito bom. E o Jamal Murray teve uma primeira etapa muito forte. E o Denver conseguiu vencer. Mas assim, ó. Suou sangue, hein? Suou sangue pra vencer por 111 a 105. Essa foi a 32ª vitória do Denver na temporada. E a 15ª derrota do Filadélfia. Mas assim, eu sei que é um papo meio que de derrotado, falar sobre vitória moral e tudo. Mas ontem o Filadélfia saiu grande do jogo, viu? Mesmo perdendo, o Filadélfia saiu grandão. O Filadélfia jogou muito. Jogou muito. A torcida do Denver, que ficou o jogo inteiro provocando o Embiid, Perguntando onde é que tá o Embiid, onde é que tá o Embiid. A torcida do Denver ontem quase foi pra casa com a cabeça quente, viu? Porque se o Sixers ganha aquele jogo, rapaz... Rapaz, ia ficar feio. Ia ficar feio. E quase aconteceu. E quase aconteceu. E aí eu tenho que elogiar quem? O Nick Nurse. O cara é um puta de um treinador, né? Ele pegar um time sem os seus três melhores jogadores, viajar pro Colorado e fazer jogo duro contra o atual campeão, é mais um sinal de que o cara é muito pica. O Nick Nurse é muito bom. É muito bom. Por isso que, pra mim, é o segundo melhor treinador da NBA. Hoje, inclusive, fazer aqui um merchan, hoje vai ao ar uma tier list dos treinadores. Eu fiz uma tier list com os treinadores da NBA e eu já vou dar o spoiler. Nick Nurse é o segundo melhor treinador da NBA hoje. É o segundo melhor, tá? E lá na tier list eu falo mais sobre isso. Mas que trabalho do Nick Nurse e que jogo do Philadelphia. Parabéns, Philadelphia. Mas, no fim, acabou dando o Denver. Jamal Murray foi o grande destaque ao lado do Yacht. Foram 23 pontos pro Murray e 26 pro Nicola Yacht. E o Denver venceu lá em seus domínios. E fica agora a dúvida. Quando é que o Embiid vai jogar no Colorado? Fica a dúvida. E, ó, por conta da ausência de ontem, o Embiid só pode perder mais seis jogos se ele quiser concorrer ao MVP. Se ele ficar de fora de mais seis jogos, ele não vai poder receber votos pro MVP. Então, pra quem aí que tá torcendo pro MVP do Embiid, como eu estou, eu estou torcendo, vamos torcer, vamos juntos torcer pro Embiid não perder mais de seis jogos. Porque se acontecer, ele não vai poder ser votado. E aí vai ser uma tragédia porque a temporada do Embiid é absurda de boa. É a melhor temporada da carreira dele. E vai ser uma pena se ele não puder concorrer ao MVP. Vamos lá, seguindo o vídeo, falar sobre Brooklyn e Houston. Esse aqui foi um jogo onde o Brooklyn deu toda a pinta de que ia ganhar fácil. Só que no final o time derreteu de uma forma que ficou a uma cesta de perder o jogo. A uma cesta de perder o jogo. O Brooklyn chegou a abrir 28 pontos, meus amigos. 28. O jogo terminou 106 a 104 pro Brooklyn. Uma bolinha de três ganhava o jogo pro Houston. A vantagem do Brooklyn chegou a cair pra um ponto. O Brooklyn fez de tudo pra perder, mas não conseguiu. Muito mais por incompetência do Houston, que é horrível no clutch. Horrível no clutch. Então foi muito mais por incompetência do Houston do que por competência do Brooklyn. Se dependesse só do Brooklyn, tinha perdido o jogo. Porque o Brooklyn foi horrível no fechamento do jogo. Foi horrível, mas venceu aos trancos e barrancos, né? Décimo oitavo, vitória do Brooklyn. Destaque foi o Ken Thomas, com 37 pontos. Jogou bem pra caramba o Ken Thomas. E o Houston sofreu sua 24ª derrota. Campanha negativa, 21-24. E se dá pra salvar alguma coisa da derrota de ontem, é o Camuifmor, que meteu 19 pontos saindo do banco. Foi muito importante ali no quarto período. Mas tirando ele, não dá pra tirar muita coisa boa do Houston, não, viu? Perder pro Brooklyn. Feio, feio. O Houston tem me decepcionado um pouquinho, tá? Tem me decepcionado um pouquinho o Houston Rockets. Esperava muito mais desse Houston. Esperava ver um time muito mais maduro no clutch do que eu tô vendo. O que eu tô vendo é um time bagunçado no clutch time. Me fala aí, um jogo nessa temporada onde o Houston fechou bem. Um bom fechamento de jogo do Houston na temporada. Não consigo me lembrar, velho. O time tá muito mal pra fechar jogos. Tá muito mal. Vamos lá. Vamos falar agora sobre um time que, diferente do Houston, fecha muito bem os jogos e tem dominado a NBA nos últimos meses. Vamos falar sobre o Clippers, que enfrentando o Boston Celtics no Tidegarden, amassou, dominou, massacrou, cara. O Clippers fez tudo isso com o Celtics ontem. 115 a 96 foi o placar da partida. E repito, o Clippers enfrentou o Celtics, que é dono da melhor campanha da temporada, dentro do Tidegarden e outra, vindo de back-to-back. O Clippers veio de back-to-back e massacrou o Celtics de uma forma impressionante. Contar a história do jogo pra vocês. O primeiro quarto foi até equilibrado. O primeiro quarto foi até equilibrado. O Celtics até começou bem o jogo. Só que o Clippers, aos poucos, foi tomando conta da partida. O Clippers conseguiu colocar uma run de 11 a 0 ali no primeiro quarto. E fechou a parcial vencendo por 26 a 21. E a partir do segundo quarto foi onde o massacre começou. O Clippers teve um segundo quarto muito dominante. Muito dominante. Nos primeiros sete minutos do segundo quarto, o Clippers cedeu apenas nove pontos pro Celtics. nove pontos em sete minutos. E estamos falando dos Celtics, um dos melhores ataques da temporada. O Clippers cedeu nove em sete minutos. Em contrapartida, meteu 19, abriu 15 de vantagem e conseguiu fechar o primeiro tempo vencendo por 55 a 37. O Clippers foi pro intervalo com essa vantagem. E é muito importante ressaltar no Tidgarden, onde o Celtics só tinha perdido um jogo até ontem. Sim, um domínio espetacular. E no terceiro quarto, a vida do Celtics virou um inferno ainda maior. Porque o Clippers não diminuiu a pegada no terceiro quarto. O Clippers seguiu amassando. O time chegou a colocar uma run de 21 a 0 no terceiro quarto. Abriu 33 pontos. Fechou o terceiro quarto, vencendo por 91 a 60 e acabou com o jogo. Acabou com o jogo no quarto período. Nenhum dos titulares entraram em quadra. E o jogo terminou com uma das maiores vitórias do Clippers na temporada. Trigésima vitória do Clippers. O Clippers não sabe o que é perder. Há seis jogos. São seis vitórias seguidas. E o Clippers entrou na briga pela liderança do Oeste. A verdade é essa. O Clahoma e Minnesota tem que se cuidar. Porque o Clippers está imparável. E o jogo de ontem foi inacreditável. Foi inacreditável o que aconteceu ontem no Tidigarden. Eu sei que muitos vão falar sobre a noite atípica dos Celtics nos arremessos. Muitos vão falar que o Celtics perdeu porque estava na noite ruim. Eu sei que muitas pessoas vão falar isso. E eu não discordo totalmente. Realmente ontem foi a noite muito atípica dos Celtics. Não é normal o Celtics chutar 25% para 3, 36% no geral. Não é normal. Mas muito desse aproveitamento ruim foi por conta da defesa do Clippers. O Clippers ontem fez um jogo muito inteligente. O que o Clippers fez? O Clippers percebeu que os jogadores do Celtics não estavam arremessando bem de média e longa distância. E o que o Clippers fez? Trancou o garrafão. Trancou o garrafão. E obrigou os jogadores do Celtics a continuarem arremessando, mesmo estando arremessando mal. Do tipo, vocês estão arremessando mal? Vocês não vão ter a válvula de escape da infiltração. Porque aqui vocês não vão infiltrar. Tanto que o Clippers cedeu, acho que nem, sei lá, cedeu uma quantidade muito baixa de pontos no garrafão para o Celtics. Considerando os três primeiros quartos, que foi onde o jogo valeu mesmo. O Celtics não conseguiu infiltrar. E aí, o Celtics que estava na noite ruim nos arremessos, teve que chutar a bola pra caramba. E errou tudo. E ofensivamente, o Clippers foi impecável. Trabalho excelente. Kawhi Leonard, 26 pontos. Daniel Tais, 18. Paul George, 17. Jogo muito sólido, muito forte e muito dominante. Clippers ontem acabou com o Celtics. Acabou com o Celtics. Grande vitória do Clippers. E temos que respeitar esse Tyron Lu, hein? Temos que falar sobre o Tyron Lu. Está fazendo um trabalho magnífico. E eu pensei que eu nunca ia falar isso sobre o Tyron Lu na minha vida. Mas eu vou falar. Está fazendo um trabalho magnífico o Tyron Lu. E o Clippers tem que ser respeitado. Assim como a gente tem que respeitar o Knicks, temos que respeitar muito esse Clippers. Clippers que pode ser considerado o melhor time da NBA no momento. Olhando para o momento, o Clippers pode ser considerado o melhor time da NBA. Não é errado dizer isso, não. Não é errado dizer isso, não. Sobre o Celtics, assim, alguns vão tentar passar pano, dizendo que foi só uma noite ruim nos arremessos. Só que, sinceramente, cara, não dá para você jogar tão mal assim em casa, enfrentando um adversário como o Clippers. O Boston Celtics está tendo um problema enorme de não conseguir vencer grandes adversários em grandes jogos. Não estou falando que o Celtics não venceu nenhum grande adversário na temporada. Venceu. Pô, a vitória contra o Minnesota foi uma puta de uma vitória. O Celtics jogou para cacete aquele jogo. Só que se a gente for olhar para todos os prime times do Celtics nessa temporada, na maioria o Celtics não jogou bem e em alguns o Celtics foi amassado. Foi amassado ontem, foi amassado contra o Bucks. Beleza, vinha de uma sequência dura de jogos, back-to-backs e tudo, mas foi amassado. Já passou da hora do Celtics começar a vencer jogo grande. E aí, citando o nosso querido Gabriel Gava, de Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Enfrentando o time médio para baixo, o Celtics domina, brilha, encanta. Agora, quando pega um Clippers, não consegue jogar. Está na hora desse Celtics se provar em jogo grande. E não é vencendo um jogo grande, é vencendo uma sequência de jogos grandes. Os grandes times brilham e aparecem em grandes noites. Não é o caso do Celtics. Ontem foi mais um jogo pífio do Boston Celtics. Pífio. Esse time precisa dar uma resposta. Esse time precisa dar uma resposta. Vamos lá, seguindo o vídeo, falar sobre Jazz e Charlotte Hornets. O Jazz venceu. O Charlotte Hornets ontem por 134 a 122. Esse foi um jogo onde o Jazz começou bem pra caramba. O primeiro tempo do Jazz foi maravilhoso. O time abriu uma boa vantagem. Só que no segundo tempo o Jazz caiu muito de rendimento e passou um veneno, cara. Passou um veneno, mas no fim ganhou. Conseguiu resistir à pressão e venceu a sua 24ª na temporada e a 8ª nos últimos 10 jogos. Já o Hornets sofreu sua 34ª derrota e segue em queda livre. Destaques do Jazz, Laurel Markner e Colin Sexton. Laurel Markner terminou com 33 pontos e 12 rebotes. E o Colin Sexton teve um duplo-duplo incrível de 24 pontos e 13 assistências. Belo jogo do Sexton. Vitória. Não tão consistente do Jazz, mas foi mais uma boa vitória. A Jazz volta a ter campanha positiva. Importante. 24 vitórias e 23 derrotas. Milwaukee Bucks encarou ontem o New Orleans Pelicans. E no último jogo, antes da estreia do Doc Rivers, lembrando que o Doc Rivers estreia segunda-feira, o Bucks venceu e venceu bem o Pelicans por 141 a 117. Foi um jogo muito forte do Bucks. O Bucks explorou muito bem as fraquezas da defesa do Pelicans, que ontem foram muito expostas. A defesa do Pelicans ontem foi horrível. Foi irrelevante. E o Bucks foi muito bem. O Bucks conquistou sua 32ª vitória na temporada e fez o Pelicans sofrer sua 20ª derrota. Dá pra manter ele e deixar o Doc Rivers ir fora. Dá tempo de voltar atrás ainda, Bucks. Dá tempo de voltar atrás ainda. Não dá não. Já assinou contrato, o Doc Rivers vai ganhar 40 milhas. 40 milhas pro Doc Rivers. Ei, meu Alckibucks. Tomara que dê certo, tá? Tomara que dê certo. Mas eu nunca sou favorável à ideia de Doc Rivers. Nunca sou favorável. Vamos lá. Os últimos jogos de ontem. San Antonio encarou o Minnesota Timberwolves e, velho, rolou a maior zebra de ontem, viu? Rolou a maior zebra da rodada. O Spurs venceu o Minnesota por 113 a 112 num jogo onde o Minnesota chegou a abrir 15 de vantagem. 15 e tomou a virada. O Spurs fez um quarto período excelente. Venceu a parcial do quarto período por 11 pontos. Devin Vassel e o Embanama jogaram demais. E o Spurs conseguiu uma puta de uma virada em casa. 113 a 112. Ninguém esperava essa vitória do Spurs. E o Minnesota... O que aconteceu com a consistência do Minnesota, hein? Um dos times que foram mais sólidos nos primeiros dois meses de temporada, nesse mês de janeiro. Tá feio, hein? Tá feio. Ganha um, perde dois. Perde para o pior time da conferência. O Minnesota tá complicado, velho. Décima quarta derrota do Minnesota e daqui a pouquinho o Clippers vai patrolar. Se o Minnesota não ficar esperto, daqui a pouquinho cai para o terceiro lugar, viu? Porque o Clippers tá on fire. On fire. Enquanto o Clippers tá aqui, ó, junto com o Oklahoma, Minnesota tá, ó, oscilando de uma forma que ainda não havia oscilado na temporada. Minnesota tem que ficar muito esperto, velho. Muito esperto mesmo. E o Spurs tem que comemorar, hein? Pô, puta vitória do Spurs. Puta virada. O Embanama, 23 pontos, 10 rebotes, 6 assistências e 2 blocos. Grande jogo do Embanama. Devin Vassil com 25 pontos. Tem que comemorar. Comemorem! Torcedores do Spurs. Ontem, o time de vocês conquistou uma grande vitória. Penúltimo jogo, Kings e Dallas. Sacramento venceu o Dallas Mavericks por 120 a 115 num jogo bom pra caramba, viu? Bom pra caramba. Primeiro tempo do Kings foi muito forte. O time conseguiu se impor. Só que no segundo tempo, o Dallas buscou o placar, né? Mesmo vindo de back to back. Cara, o Dallas foi bem valente no segundo tempo. Mas o Kings conseguiu suportar a pressão do Dallas e garantiu a sua 26ª vitória na temporada. Já o Dallas sofreu sua 21ª derrota. Destaques do jogo. Pelo lado do Kings, Zaron Fox, 34 pontos. E Domanta Sabones com 17 pontos e 11 rebotes foram os destaques. Harrison Barnes também jogou bem, 20 pontos pra ele. Pelo lado do Dallas, Luka Doncic. Depois de marcar 73 pontos na última noite, o Luka ontem meteu-lhe um triple-double de 28 pontos, 10 rebotes e 17 assistências. É, meu amigo. O homem joga demais, velho. O homem joga demais. Que homem! É o Luka Doncic. E pra fechar o vídeo, rapaziada, eu vou só passar por cima de Lakers e Warriors. Ontem, essas duas equipes protagonizaram um dos melhores jogos dos últimos anos, tá? Eu coloco esse rótulo nesse jogo, que foi um dos melhores dos últimos anos. E eu vou só passar por cima, porque eu já fiz um vídeo de quase 20 minutos falando só sobre esse jogo. Então, não vou me estender muito, mas recomendo que você assista ao vídeo que eu publiquei na madrugada. Porque ficou um vídeo bem legal. Consegui colocar alguns lances-chave da partida ali. Então, ficou um vídeo bem bacana. Então, se você quiser uma análise mais aprofundada desse jogo absurdo, dá uma olhadinha no vídeo que eu publiquei mais cedo aqui. Vou só dar aquele famoso, ó. Aquele famoso tapa. Tapa no jogo. Lakers venceu por 145 a 144. Foi um jogo que teve duas prorrogações. Duas prorrogações. E foi um jogo onde Curry e LeBron, que eram os grandes protagonistas da partida, foram de fato os grandes protagonistas, né? LeBron e Curry ontem jogaram demais. O LeBron terminou com um triple-double de 36 pontos, 20 rebotes e 12 assistências. Triple-double inacreditável. E o Curry terminou com 46 pontos, velho. Assim, os dois jogaram muito bem. E os dois foram muito decisivos. O Curry foi graças a uma bola dele que o jogo foi pra prorrogação. E faltando 5 segundos pra terminar a segunda prorrogação, ele matou uma bola de 3 que colocou o Warriors na frente. Então, o Curry foi muito decisivo. Só que o LeBron, além de ter aparecido muito bem durante toda a partida, ele, no último lance, cavou uma falta em cima do German Green, acertou os dois lances livres e venceu a partida. Então, foi um jogo muito bom, com várias histórias, né? Teve a história do DeAndre Russell brilhando ali no final, juntando o quarto período e as duas prorrogações, foram 19 pontos pro DeAndre Russell. 19 pontos. Ele matou um palup, faltando uns 50 segundos pra acabar o jogo, na transição, que foi uma coisa inacreditável. O Klay Thompson matou a bola ali no final da primeira prorrogação, que forçou a segunda. O German Green teve um jogo muito bom, apesar de ter cometido aquela falta no LeBron. Cara, assim, foi um jogo recheado, recheado de histórias. Teve o Anthony Davis saindo lesionado e voltando pra fechar o jogo. Fica, inclusive, a preocupação em relação ao Anthony Davis. Claramente, ele tava com dor depois que ele voltou do vestiário. Vamos ver como é que ele vai... Como é que essa lesão vai seguir, se ele vai ter que ficar de fora ou se tá tudo bem. Então, foi um jogo recheado de histórias e foi um dos melhores jogos da NBA nos últimos anos. Tranquilamente, um dos melhores jogos. E que privilégio, velho. Que privilégio é, em 2024, a gente poder ver Curry e LeBron ainda jogando desse jeito. É um privilégio. São dois jogadores que dominam a NBA há mais de 10 anos. São dois dos melhores da história. E são dois caras que, mesmo na reta final de carreira, são dois caras que estão aí beirando os 40 anos. O LeBron já tá... Já tá batendo na porta dos 40, inclusive. São dois caras que, mesmo na reta final de carreira e tudo, ainda jogam... Ainda jogam mais do que 90% da NBA. É impressionante, velho. É impressionante o que esses caras fizeram ontem. Eu acho que a melhor palavra pra descrever o sentimento do fã de basquete ontem, a melhor palavra pra descrever esse sentimento é privilégio. Foi um privilégio. Que jogo, que atuação e... Nossa, velho. Eu fiquei em êxtase no final do jogo. Eu até falei no vídeo, né, que eu publiquei mais cedo. Terminou o jogo, eu bati palma, pô. Eu fiquei batendo palma. Um espetáculo. Um espetáculo que terminou com vitória do Lakers. 24ª vitória do Lakers na temporada. 24ª derrota do Golden State Warriors. E mais uma derrota por um ponto, né. Fica aí, né, a infelicidade pro torcedor do Warriors e a felicidade extrema pro torcedor do Lakers. É isso, gente. É isso que eu tinha pra falar sobre a rodada de ontem, uma das melhores rodadas da temporada de longe. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande pros seus amigos. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você assiste todos os jogos da temporada. E se você quiser assinar o League Pass com desconto, né, um período de teste grátis, vou deixar um link no comentário fixado que vai te oferecer isso. Então não perca essa oportunidade. Garanta já o seu League Pass com todos esses benefícios e não perca nenhum jogo, tá bom? É isso, turma. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.